Bom dia a todos e a todas. Então hoje a gente tem a satisfação de receber o Pierre-Louis de Assis da Unicamp. O Pierre é formado aqui na UFMG, fez a graduação, mestrado e doutorado. Defendeu o doutorado em 2011. Depois ele foi para a França para fazer um postdoc. Voltou, ficou mais um tempinho aqui na UFMG. E desde 2017 ele é professor na Unicamp. E eu vou destacar aqui que o Pierre conquistou, ele foi líder do time de estudantes da Unicamp. Conquistou o segundo lugar no torneio internacional de física esse ano. E aí vou aproveitar para fazer uma propaganda aqui. Porque eu e o Bira estamos propondo uma disciplina para tentar formar uma equipe aqui na UFMG. Então os alunos de graduação e pós-graduação que tiverem interesse, deem uma olhada lá no tópico que a gente está propondo. O título é algo como Aprendendo Física Enfrentando Problemas em Aberto. Porque nesse torneio os estudantes são desafiados a resolver problemas em aberto. Então voltando ao seminário do Pierre, hoje ele vai falar para a gente sobre extons trabalhando sobre estresse, utilizando o acoplamento extonfono em nanostruturas deformáveis. Agora com você, Pierre, obrigado por ter aceito o convite. Obrigado, Carol. Obrigado pelo convite. É muito bom ver todo mundo aqui, infelizmente de forma virtual, mas é muito bom falar com vocês. Ok. Então, de fato, Carol, me lembro que depois, no fim, a gente retoma esse assunto do IPT, que recomendo fortemente que alunos e alunas de graduação e pós façam essa disciplina. Bom, então o que eu vou conversar com vocês hoje é sobre como que extons sob estresse em nanostruturas deformáveis podem ser utilizados para realizar trabalho e também tem outras utilidades, principalmente em ótica quântica, que é o meu interesse principal. Mas a gente vai ficar grande parte do tempo conversando sobre esses extons que vão realizar trabalho. Eu fiz uma piadinha do trabalho trabalhando sobre estresse. Vamos lá. Bom, então o que é o tema? O que está acontecendo? A gente tem um sistema optomecânico híbrido. No sistema optomecânico convencional, você tem a luz que interage com um oscilador mecânico. Por pressão de radiação, essencialmente, ou você pode ter efeito fotoelástico, você tem alguns efeitos que intermediam a interação entre a luz e um oscilador mecânico. Esse oscilador mecânico, que em vários casos é desenhado como um espelhinho ligado numa mola, mas você pode ter, por exemplo, uma cavidade toroidal e os modos de respiração dessa cavidade interagirem com modos de galeria do campo guiado. No sistema híbrido, a coisa muda um pouco. A gente, em vez de ter a interação entre luz e oscilador mecânico direta, ela é intermediada por um sistema quântico. No caso, um sistema de dois níveis. E no nosso caso, especificamente, esse sistema quântico vai ser um ponto quântico com um Hexton dentro, um Hexton confinado num ponto quântico. O interesse nesse sistema vem de lá atrás, vem de 2004, quando o Inácio Wilson-Rei, trabalhando com o Peter Zoller e o Atachi Mamoglu, pegaram ideias que já existiam na física atômica, o pessoal que trabalhava com íons, e aplicaram a um ponto quântico, que está aqui desenhado, esse objeto parece uma lentezinha, dentro de uma estrutura que é um oscilador mecânico. Então, a dinâmica desse sistema é muito parecida com a dinâmica dos sistemas de íons, e eles falaram, bom, se a gente conseguir levar esse sistema para um regime de bandas laterais resolvidas, onde você tem bandas laterais que vão aparecer no seu espectro devido ao acoplamento entre o ponto quântico e o oscilador mecânico, se você bombeia numa banda lateral, você resfria, se você bombeia na outra, você aquece. E eles mostram que... Diga. Esse oscilador mecânico é clássico. Clássico, clássico. Clássico. Mas aí que está. Eles propõem que se você bombeia com esse esquema, dentro de condições que ainda nunca foram atingidas, você poderia levar esse oscilador para o seu estado fundamental quântico. E, de fato, já tem trabalhos em optomecânica que levam osciladores mecânicos ao estado fundamental. Quando a gente fala de levar o estado fundamental, de levar o regime quântico, a gente sempre tem que fazer a ressalva... É a pergunta. É a ressalva... O que você quer dizer com isso? Exatamente. É um asterisco, que é um asterisco que muitas vezes não é feito porque ele é meio balde de água fria, às vezes, para a pessoa com quem você está falando. Você fala, você vai ter um sistema mesoscópico ali, microscópico no regime quântico. Só que, na verdade, o que você está fazendo? Você resfria um modo mecânico daquele oscilador. Todos os outros vão continuar no estado térmico, mas esse modo você vai depletar os fônons até você chegar no estado fundamental. É como se você estivesse fazendo um espalhamento briluano, por exemplo, ou um espalhamento rama, mas com sons acústicos. É próximo do espalhamento briluano. E você, então, você vai destruindo o fônons do seu sistema até chegar no estado fundamental daquele modo. Então, na verdade, esse é o asterisco, entendeu? Não é como se você tivesse todo... Quando você tem um objeto com vários modos mecânicos, com muitos graus de liberdade, e você fala que ele está no estado quântico, mas o que é esse estado quântico? É um grau de liberdade dele que foi para o estado fundamental. Não é... Enfim, continua sendo super empolgante, mas talvez seja menos empolgante do que algumas pessoas possam achar. Eu só não estou entendendo como que, sei lá, efeito de ponto zero vai acontecer no sistema que já está no limite clássico. Você entendeu? Então, é... Porque... Né? Não, então, mas você... É porque você tem que pensar o seguinte. A gente está falando de um modo do oscilador. E... É... Mas segue em frente. Vai aparecer aí, eu imagino, né? Segue em frente. Eu não quero atrapalhar. Não, é. Talvez depois... Mas é uma discussão bem interessante, que eu acho que vale a pena a gente voltar. Tá, tá. Tá, tá. O meu sistema... Depois, no fim, a gente conversa. Beleza. O meu sistema físico, em particular, são essas cornetinhas, tá? Que são... Elas foram desenhadas para serem guias de onda que vão se afunilando. Então, você focaliza o laser no topo da sua cornetinha, tá? Tá, tá? E aí, esse feixe gaussiano do seu laser, ele vai sendo afunilado até ficar bastante confinado aqui. Ele vai adiabaticamente passando de uma estrutura multimodo para uma estrutura monomodo aqui na base. Então, ele vai interagir muito fortemente com os pontos quânticos que estão aqui na base. Tá bom? Só que vem a calhar dessa estrutura ser um bom oscilador mecânico também, tá? E como os pontos quânticos estão na base, eles estão na região onde você vai ter mais estresse. Tá certo? Então, você tem aqui um esqueminha onde tem a imagem de microscopia de uma dessas cornetinhas. E aqui é uma simulação de elementos finitos em que a gente mostra se você tem uma deflexão para um lado você comprime aqui e distende aqui e na hora que ele oscila para o outro lado você tem o contrário. Se você tem um ponto quântico bem na beiradinha nessa fase do movimento você tem um aumento da energia do éxito. Aqui, estado fundamental é o ponto quântico vazio o estado-estado é um éxito aprisionado no ponto quântico. E quando você oscila para o outro lado você distende e aí você reduz a energia em relação à energia de repouso vamos dizer desse ponto quântico. Tá certo? Aí, só para fazer um breve eu não fiz uma transparência mas só para colocar todo mundo na mesma nomenclatura o que eu quero dizer com o éxito? Eu quero dizer quando você tem um semicondutor nesse caso é o arceneto de galho e é um semicondutor de gap direto em cima dele você cresce nanocristais de arceneto de índio você evapora índio e arsênio e eles vão ali formando nanocristais na superfície e depois você recobre com o arceneto de galho então você já cria ali uma estrutura de confinamento um poço de potencial parecido com um poço de potencial em três dimensões. quando você ilumina esse semicondutor você pode levar elétrons da banda de valência para a banda de condução só que esses elétrons podem também se ligar à carga positiva que ficou ali na banda de valência se ligar ao buraco por interação de Coulomb e formar alguma coisa hidrogenoide que é o éxito é mais parecido na verdade com um positrônio um par eletropósitron do que com um átomo de hidrogênio porque você não tem a diferença de massa tão grande que você tem no átomo de hidrogênio mas então o éxito é essencialmente isso é um elétron ligado a uma falta de elétron na banda de valência e ele tem uma energia menor que a energia do gap porque você tem uma energia de ligação bom então como é que é a cara do Hamiltoniano desse nosso sistema a gente tem de um lado o Hamiltoniano livre do éxito depois o Hamiltoniano livre do oscilador mecânico e depois um termo de acoplamento que ele vai acoplar então a posição do oscilador mecânico ao a energia do estado excitônico e a gente tem essa quantidade aqui esse G0 que ele vai dar para a gente a força desse acoplamento que é essencialmente o tanto que a sua energia varia em função do deslocamento do seu oscilador em torno do deslocamento zero multiplicado pelo delta x de flutuação de ponto zero então aí já aparece a flutuação de ponto zero aparece aí e aí bom o que a gente faz a gente trata quanticamente você tem essa frequência e você tem a massa efetiva do seu oscilador e você estima a flutuação de ponto zero o que está acontecendo um filminho do que acontece durante a oscilação então quando a gente tem diferentes pontos quânticos distribuídos na amostra vocês veem que o estresse que ele sente depende de onde ele está na seção transversal se você está na linha neutra daquele modo isso é um modo flexural se você está na linha neutra dele você não sente estresse se você está mais para as bordas você sente mais estresse quanto mais para a borda mais estresse ok então isso levou dois trabalhos são os dois primeiros trabalhos que eu vou falar para vocês o primeiro foi esse aqui de acoplamento mediado por strain em um sistema automecânico híbrido e depois a gente usou esse acoplamento para mapear a posição dos pontos quânticos dentro dessa estrutura e aí o grande chamariz é porque os pontos quânticos ficam 18 microns quase 18 microns abaixo do topo do seu do seu guia de onda então não é como se você estivesse mapeando alguma coisa que está ali na superfície são pontos quânticos que estão bem profundos no seu dispositivo como que foi o aparato experimental então a gente utilizou um laser para fazer a excitação aqui a gente coleta a fotoluminescência e o próprio laser que faz a excitação do ponto quântico ele é recoletado vai para um fotodiodo de quadrantes e a gente faz uma demodulação seja com analisador de espectro seja com analisador de redes o analisador de redes a gente utiliza se a gente vai excitar também uma cerâmica piezoelétrica e colocar esse nanofio esse guia de onda para oscilar com uma excitação externa se a gente quer ver só o movimento browniano dele a gente olha para o analisador de espectro essas técnicas elas são herdadas de tudo que foi desenvolvido de microscopia por variedura de sonda o pessoal de AFM usa fotodiodo de quadrante essencialmente então qual que é a ideia aqui? isso aqui de novo um cartunzinho para vocês essa aqui é a luz que vai ela incide sobre o nanofio e volta para o fotodiodo de quadrante isso aqui é um split photodiodes na verdade que a gente usou no começo que tinha só dois lados mas a gente pode usar um que tem quatro quadrantes se tudo está bem alinhado você vê o que o fotodiodo vê é isso aqui como se fosse um eclipse anular você tem só um pouquinho de luz que é espalhada pelo guia de onda mas na maior parte você tem sombra por quê? porque isso é um guia de onda e a luz que incidiu sobre a face superior ali é levada para dentro do guia de onda não volta volta muito pouco então à medida que esse guia de onda agora oscila essa sombra oscila também e você tem mais luz espalhada para um lado do que para o outro e aí você tem então esse sinal de tensão de diferença de tensão entre o que é detectado aqui e o que é detectado no lado B tá bom? então a gente olha para a diferença entre A e B e a gente pode olhar isso tanto para o lado DC quanto AC DC a gente usa para fazer calibração você desloca o seu fio de uma quantidade conhecida e vê como que essa tensão varia e a partir daí você cria uma escala que vai te relacionar a diferença de tensão com o deslocamento tá essa 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 derivada é o nosso é o nosso fator de conversão do sinal de tensão para deslocamento mecânico tá outros métodos em optomecânica usam outros tipos de calibração uma dúvida rápida esse detetor de quadrante ele tá em que posição no seu desenho ele está aqui esse SPD na verdade esse é um é um detector um split photodiode por isso que é SPD mas ele pode ser um QPD também que é o quadrant photodiode e que ele é melhor porque aí você detecta para a gente poder detectar dois modos aqui para a gente poder ver deixou agora a animaçãozinha tem que acontecer de novo para a gente poder ver esses dois modos aqui a gente teve que colocar um prisma de Dove um prisma de Dove no caminho do laser que ia para o photodiode isso é muito chato o prisma de Dove é horrível de alinhar e geralmente se ele não está perfeitamente alinhado que é quase sempre o caso na hora que você gira o prisma de Dove o seu feixe vai precessar um pouquinho ali e isso complica a sua vida tremendamente então a gente tinha que girar o prisma de Dove e aí é como se o prisma de Dove faz o papel da sua placa de onda você gira você está olhando para uma polarização ou para o seu polarizador a hora você olha uma polarização você olha a outra então aqui a gente tinha esses dois modos e uma coisa que a gente percebeu bem cedo isso tudo aqui foi feito durante o meu pós-doc lá em Grenoble em 2012 e 2013 então eu estou contando para vocês uma história que dura praticamente 10 anos lá no começo a gente já percebeu esse splitting de frequências aqui em que você tem uns 70 kHz às vezes 100 kHz de diferença entre os modos isso sempre nos incomodou porque a hora que eu conversava com o pessoal que fabricou a amostra eles falavam não, mas a gente faz é simétrico o topo é um disco o que vai ficar tão diferente então isso sempre incomodou a gente daqui a pouco eu vou dar para vocês a solução desse mistério mas então a gente escolheu bom essa é a solução do mistério na verdade a gente depois descobriu que o pé desse objeto não é de fato simétrico como se achava e ele tem essa forma de losango e é um losango ele começa como um losango só que ele vai ter que crescer e virar um círculo do topo então é uma figura que interpola ao longo do caminho ela vai interpolando essas duas formas e isso acontece essencialmente porque você faz um processo de corrosão por plasma reativo só que é uma corrosão muito longa uma corrosão de 18 metros e ao longo do caminho a pequena anisotropia de corrosão começa a se acumular e você chega no final e você corrói de forma anisotrópica embora se você fosse fazer só um disquinho de alguns nanômetros de espessura centenas de nanômetros de espessura você não veria essa anisotropia assim ah, importante também esse nosso guia de onda ele tinha uma capa de nitreto de silício que foi colocada depois por PECVD para fazer uma camada anti-reflexo para melhorar o acoplamento da luz que vai para dentro desse guia de onda aí eu já estou entrando esse splitting dos modos ele é importante porque então se a gente tem uma dada distribuição de pontos quânticos a gente consegue utilizando os dois modos começar a saber onde que está cada um porque você sabe a resposta daquele ponto quântico em X e a resposta daquele ponto quântico em Y tá bom e um outro fator importante não é crucial mas facilita muito a vida é o fato de que nessa estrutura o estresse ele é linear em X e Y ou seja ele varia linearmente com a posição senão a gente teria que fazer uma conexão não linear entre o estresse e a posição isso ia dificultar muita vida da gente tá bom a ferramenta básica que a gente usou nos dois experimentos daqueles dois artigos do PRL da Nature Nanotechnology foi a espectroscopia estromoscópica e o que isso quer dizer quer dizer que a rigor se a gente excita o mecanicamente esse nanofio ele vai vibrar a 430 500 kHz e a gente não tem como fazer espectroscopia tão rápida de forma a seguir a linha de emissão andando durante essa oscilação a gente não consegue resolver isso no tempo porque a gente tem a gente não tem fóton o suficiente tá e a nossa câmera não anda rápido o suficiente então o que a gente faz a gente troca uma resolução no tempo por uma resolução em fase fazendo estromoscopia ou seja em vez de excitar continuamente o ponto quântico a gente só manda um flash de luz durante um pequeno intervalo de tempo e que a gente pode regular a fase dessa onda quadrada desse trem de pulsos quadrados com a fase da excitação mecânica que a gente manda pro fio certo então varrendo a diferença de fases a gente reconstrói o comportamento a dependência temporal tá esses objetos ficam sempre no crostato tá ou seja sempre a temperatura de base é 5 Kelvin mas normalmente eles estão um pouco mais quentes que isso entre 8 e 20 Kelvin tá isso porque a alta temperatura esses excitons não vão ficar confinados no ponto quântico a gente não vai ter uma largura de linha tão fina enfim você não consegue ver os efeitos tá e o que a gente viu no primeiro trabalho foi isso aqui ou seja aqui em cima eu vario a frequência de excitação e monitoro continuamente isso aqui não é estroboscópico tá esse é uma excitação contínua e aqui eu vario a frequência de excitação tá e aqui o que que eu vejo eu vejo que na hora que eu chego perto da ressonância a minha linha que era bem comportada tá que era uma lorentesiana bem comportada ela derrete ela vira esse borrão certo e aqui se eu aumento muito a potência da minha excitação mecânica eu começo a ver inclusive não linearidades e bistabilidades né minha forma de a essa aqui é essencialmente a lorentesiana mecânica que a gente vê né aqui ela já começa a não ser uma lorentesiana mecânica que ela começa a ficar assimétrica por conta de não linearidades no oscilador mecânico mas aqui a gente fica no regime linear tá e o que acontece aqui é essencialmente o que eu expliquei no slide anterior a gente não tem resolução temporal a gente integra durante vários ciclos de oscilação do nanofio então o que acontece é que a gente está vendo essa lorentesiana fazendo isso aqui muitas vezes por segundo em 500 kHz então ela vira um borrão mesmo a gente ajusta esse borrão justamente por uma lorentesiana modulada por uma oscilação senoidal e ajusta muito bem esse modelo ajusta muito bem os dados experimentais e aqui é a reconstrução em fase tá da da oscilação ou seja que é como se fosse a reconstrução temporal variando a fase certo e a gente vê então que ele segue senoidal muito bonitinho que quer dizer que você tem um acoplamento bastante linear entre a sua energia do ponto quântico e a oscilação mecânica tá bom e aqui a gente viu essencialmente como que a energia como que é a diferença como que é o shift em função da amplitude da oscilação e a partir disso a gente deriva o G0 tá o X a flutuação de ponto zero a gente deriva das medições de movimento browniano se você conhece o movimento browniano conhece a temperatura você deriva a flutuação de ponto zero e a gente chegou então a esse G0 que é da ordem meio megahertz 500 kHz ele é um pouco maior do que a frequência do modo usado que foi o modo de 437 kHz então esse regime que alguns chamam de ultra strong coupling e que eu acho que é um nome problemático porque fica parecendo que a gente chegou no strong coupling e passou do strong coupling mas não é a gente não chega no strong coupling tá ele é ultra strong nesse sentido mas esse sentido tem uma utilidade que vai aparecer daqui a pouco a utilidade é essa aqui e que é a base do terceiro experimento que é a posição de repouso do seu oscilador ela é diferente se tem um exciton no seu sistema ou não tá e o quão diferente ela é em relação a flutuação de ponto zero vai ser dado pela razão entre o seu acoplamento e a sua frequência ou seja se essa razão aqui é maior do que um a diferença de posição entre estado fundamental e estado excitado é maior do que a flutuação de ponto zero isso já tem uma implicação grande no sentido de que se você conseguisse resfriar esse modo ao estado fundamental você poderia utilizar o oscilador mecânico para fazer uma medição não destrutiva do estado do ponto quântico você mediria tem vários cis nessa frase você também precisa ser capaz de medir um deslocamento estático que é pouco maior do que a flutuação de ponto zero isso também nunca foi feito tipicamente quando a gente trabalha nesses sistemas a gente mede sempre amplitudes de uma oscilação periódica e não um deslocamento estático bom como eu falei anteriormente para vocês a gente tem vários pontos quânticos dentro dessa estrutura porque ela é crescida de forma espontânea você vai evaporando o índio e o arsênio primeiro eles formam uma monocamada uniforme de arsênio de índio formam uma segunda camada e à medida que vai começando a crescer terceira quarta ele começa a acumular estresse porque o parâmetro de rede é diferente a distância entre os átomos é diferente no arsênio de índio e no arsênio de galho ele vai acumulando estresse e uma hora para o sistema relaxar para um sistema de menor energia ele começa a formar ilhas em vez de formar monocamadas e essas ilhas é um processo espontâneo então a gente tem vários pontos quânticos de tamanhos um pouco diferentes distribuídos aleatoriamente na amostra você não sabe onde eles estão você corrói ali os seus guias então dentro de cada guia você tem dezenas de pontos quânticos e a gente tinha essas linhas aqui então essa é uma espectroscopia estromoscópica em que a gente vê que tem por exemplo para um dado módulo alguns pontos quânticos não respondem praticamente e outros respondem muito fortemente e outros respondem ainda mais fortemente mas a gente quase não vê está muito sutil se a gente troca de modo muda um pouquinho a figura ou seja você tem alguns casos em que não respondia passa a responder em outros ele respondia numa direção inverte e outros ficam param de responder então você sabe que se parou de responder você está próximo da linha neutra daquele modo bom então a gente passou a trabalhar nessa direção pegando a resposta de cada ponto quântico e fizemos outro trabalho em que a gente reconstruiu então o mapa de onde estão esses pontos quânticos a partir dessa informação de como cada um deles responde tá certo e a gente vê uma correlação bastante interessante bastante importante para a gente depois que é por exemplo essa linha essa linha J ela está bem próxima do centro e se a gente olhar a linha J é a linha mais brilhante isso não é sem motivo isso acontece porque quanto mais próximo do centro melhor acoplado você está ao modo guiado o perfil do modo guiado ele é um disco grande aqui certo você está na borda aí você vai ter que pegar um perfil de emissão de dipolo que vai acoplar com um disco que está bem longe dele então você vai ter um acoplamento muito menor se a gente vê aqui o H que é o que está mais distante a linha H a linha H ela praticamente não é visível lembra que eu mostrei para vocês ela passa aqui muito sutil porque ela já está na verdade essa aqui é a linha G a linha H é muito difícil de ver ela está aqui ela é realmente muito tênue simplesmente porque o ponto quântico está mal acoplado ao modo guiado ok? Ok deixa eu só fazer uma pergunta que aí você tem o mapa bidimensional mas eu entendi que os pontos quânticos estão em três dimensões não é? não não então isso foi uma falha minha na hora de explicar a estrutura do sistema os pontos quânticos eles estão num plano tá? essa a amostra ela é inclusive feita por um processo um pouco complicado você vira ela de cabeça para baixo em um dado momento mas você cresce os pontos quânticos eles estão num plano para você fazer epitaxia de feixe molecular você precisa de uma superfície atomicamente plana então cresceu cresce ali o arseneto de galho e agora o que eles fazem é pegar esse chip e virar é o método flip chip eles viram e agora corrói por trás a sua estrutura entendeu? então eles estão todos você tem controle da morfologia dos pontos quânticos? a gente não você consegue a mesma morfologia próximo do centro e próximo da borda as condições porque assim isso deve ser determinante de como você consegue controlar você tem um sistema você modelou o ponto quântico por um sistema de dois níveis é estado fundamental e o estado é estado entre aspas estado fundamental do ex então não é isso? isso o estado um ex então se você não tiver controle da morfologia você vai ter a frequência de ressonância desse sistema de dois níveis seu vai variar ao longo da amostra mas varia você sabe porque eu fiquei em dúvida na verdade como que você porque você tem os estados excitados de éxito ali no gap do ponto quântico você vai acomodar não só o estado fundamental mas estados excitados de éxito é o espectro do hidrogênio lá renormalizado vamos falar assim como é que você congela isso então? como é que você consegue modelar o seu sistema esse sistema com só dois níveis? não, a gente faz uma excitação a gente faz excitação não ressonante e a gente está próximo do gap do GAS e mas assim você tem você não pode ter excitação térmica do seu sistema enquanto ele ainda existe lá o exon não pode ser qual que é a escala de energia de ligação desse exon você sabe nesse ponto quântico? porque num bulk é muito pequeno é milha eletron volt é da ordem da energia térmica no ponto quântico a correlação é mais mais forte não, mas de cor eu não sei não mas a gente excitação térmica não porque a gente está trabalhando frio justamente para evitar a gente está sempre isso aí é feito isso é feito ah tá o experimento é feito em baixíssimas temperaturas ah entendi isso é tudo então isso é temperatura ambiente é outra história não isso aqui você não vê a temperatura ambiente ah tá beleza beleza a gente nunca nem tentou ah não então já você não vai ter essas linhas tão fininhas ah tá eu não tinha pegado essa parte não então isso é hélio líquido ah é a gente trabalha sempre beleza beleza não justamente a gente a gente excita não ressonante a gente baixa excitação a gente está abaixo da saturação tá a gente trabalha abaixo da saturação desses excitons justa bom você vai ver daqui a pouco é exatamente aqui tá vendo que eu ia era o próximo comentário talvez que aparecesse que a gente vê que tem tá vendo que tem uma chave em torno do E A B se bem que eu estou em Minas Gerais posso falar E do E A B e F né o que que é essa chave essas são famílias de excitons tá que quando você faz a análise eles todos caem no mesmo ponto e aí você fala ok então é isso é tudo o mesmo ponto quântico e o que a gente está vendo aqui provavelmente é um exciton um trion eu não lembro se a gente chegou a ver b- exciton aqui acho que não e ainda tem a coisa bacana que é por exemplo E2 e E2 linha E2 e E2 linha são muito próximos tá o splitting de energia é muito pequeno e aí o que a gente propôs é que esse splitting de energia pode ser o o o o o o na verdade é um splitting de polarização porque o seu ponto quântico não é simétrico né ele é uma piramidezinha levemente assimétrica numa direção em relação a outra então suas duas polarizações tem energias um pouquinho diferentes tá e aí é só que a gente não fez esse experimento resolvido em polarização então a gente não testou tá é e isso agora que eu entendi eu acho que eu entendi as coisas deixa eu te fazer uma pergunta no início você falou que o movimento lateral do pie do 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 oscilador é quando ele ia para um lado aumentava a energia quando ele ia para o outro diminuía a energia eu fiquei em dúvida ali porque eu pensei o que que seria assimétrico direita e esquerda é diferente mas provavelmente isso é por causa da posição do ponto quântico o ponto quântico ele está à direita se ele está à direita quando você move para a direita você comprime ele quando você move para a esquerda você dilata aí a minha dúvida é a seguinte como o ponto quântico está enterrado a uma profundidade como é que você sabe que a tensão quando você vai para a direita ela ocorre no ponto quântico e não de uma forma variável ali embaixo ah então ocorre igual para todos os pontos quânticos à direita é isso que eu quis dizer ou ela ocorre variável não então olha só isso eu deixa eu tentar voltar eu já peço desculpa se tiver alguma animação no meio do caminho mas é isso aqui a gente faz uma simulação de elementos finitos e a gente vê é uma coincidência muito feliz porque esse dispositivo não foi desenhado para esse tipo de experimento ele foi desenhado para ser uma fonte de fótons únicos para fazer ótica quântica e aí depois eu vou entrar no que o Ricardo falou porque tem uma série de na verdade uma série de complicadores aí com os pontos quânticos mas tem toda uma comunidade resolvendo mas só para te responder a gente faz essa simulação de elementos finitos e a gente vê que aqui na base onde estão os pontos quânticos é onde tem todo o estresse desse modo flexural e é por isso que uma assimetria aqui te joga tão para longe um modo flexural do outro ou seja oscilar em Y e oscilar em X é muito diferente porque o que importa é que aqui é muito diferente e aqui o que a gente viu é que o estresse aqui eu coloquei o color map mas você pode você plota aqui uma linha nesse eixo principal nesse aqui você vê que ele varia linearmente até muito muito próximo da borda você segue linear o estresse e é isso que você falou quando ele está inclinado para a direita todos esses X aqui estão com menos energia e esses aqui estão com mais energia do que o repouso na hora que ele inclina para o outro lado inverte tá bom? certo, obrigado e é essa na verdade essa é a estratégia entendeu? de aproveitar tá vendo aqui o A ele vai ele diminui a energia e depois aumenta o C é o contrário ele aumenta a energia e depois diminui tá? então A e C eles não podem tá vendo o C está aqui para cima e o A está aqui para baixo tá certo? e eles vão então como eles estão em quadrantes que são opostos né? diagonais isso vai acontecer nos dois modos tá vendo? agora a gente pode procurar também ó por exemplo é o problema é que é difícil de achar um que seja fácil de ver bom o H e o A né? que a gente veria que o H ele ele está indo só que é super difícil de ver eu não coloquei a figura que tinha as linhas aqui mas ele vai ele aumenta e depois diminui e o A diminui depois aumenta só que aqui nesse outro modo ele segue ele segue igual ao A entendeu? ele diminui e depois aumenta a energia ok então a gente consegue mapear a gente vê que tem essa correlação entre o quanto o quanto você detecta de luz e e a posição inclusive isso foi usado depois por outras pessoas do grupo para fazer uma outra técnica de mapeamento que era até uma coisa que eu via quando eu fazia o experimento aqui se você se você passeia com seu feixe de excitação sobre a face superior do seu guia de onda dependendo de onde você está você vê a posição dos ou seja na verdade aqui não é exatamente monomodo é um pouco multimodo ainda e você ainda consegue mover a intensidade do campo elétrico um pouquinho o máximo de intensidade um pouco mais para cima ou para baixo e aqui a gente confirmou a gente fez excitação em função da potência e a gente vê que você tem comportamento sublinear super linear então super linear sim é o bi-exiton falei que eu não lembrava mas sim na verdade não só eu que fiz a figura e ainda esqueci o próprio código de cores que eu coloquei na verdade se está azul é bi-exiton que é o comportamento super linear deveria ser quadrático com a potência então aqui a gente vê isso aqui é um exiton que depois de uma certa potência satura e aqui você tem o bi-exiton que continua seguindo e já está quase dando uma intenção de saturar aqui um exiton ou um exiton com splitting ou um trium com splitting e o exiton e trium e aqui o bi-exiton e aqui a gente provavelmente vê exiton e trium exiton e bi-exiton ok outras coisas aconteceram depois o grupo do Richard Warburton fez um experimento utilizando a mesma amostra uma amostra enviada pelo grupo de Grenoble para eles e o que eles viram foi o seguinte quando você faz o G2 que é a correlação a correlação de fótons você vê como ele é um emissor de fótons únicos aqui você tem um deep só que quando você começa a olhar para tempos diferenças de tempo muito mais longos você começa a ver uma oscilação eles perceberam isso e demodularam essa oscilação e reconstruíram esse espectro de potência aqui e nesse espectro eles identificaram as frequências de vários outros modos mecânicos então não só o modo flexural como o T que é um modo de torção aí o segundo modo flexural um modo de respiração e aí já o terceiro modo flexural claro dependendo de como você aplica o estresse aqui de que tipo de estresse você aplica você vai ter mais ou menos resposta do seu ponto quântico mas toda essa resposta ela aparece aqui e isso aqui acontece porque você vai modular a energia do seu ponto quântico então bom esse foi um trabalho interessante que depois gerou um outro desdobramento em que o pessoal de Grenoble falou bom então se isso acontece isso degrada a pureza dos fótons únicos que você emite então você tem considerações a respeito disso também esse é um trabalho que foi feito diga desculpa por que que você consegue citar todos esses modos você cita com aquele pzp que está no experimento não então não aí é uma 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 coisa importante eu não tenho mais certeza se nesse trabalho eles fizeram com pzp você pode conseguir citar com pzp aqui a 60 megahertz já começa a ficar complicado mas dá a minha pergunta é simples a largura de linha é grande dessa frequência de excitação ou eles estão muito próximos não eles não estão muito próximos mas você pode variar a frequência do seu peso você tem um quer dizer bom desde que você tenha um peso que responda naquela frequência não é a ressonância do peso o peso excitado não ressonantemente mas ele responde inclusive se você passa pelas ressonâncias naturais da sua cerâmica pesoelétrica é um problema no meu sistema tinha isso e era perto de 500 kHz a frequência de ressonância da cerâmica e quando o sistema depois eu vou falar disso mas esses objetos a frequência de ressonância deles varia com o tempo por conta de efeitos espúrios ali no criostato e quando ele transitava por cima da ressonância do peso um pico mecânico de oscilação virava 3 por exemplo vira uma feia super complicado então a gente evita isso mas o que você vê aqui também é excitação térmica esses modos estão sempre lá porque você está na temperatura finita e grande o suficiente entendeu porque esses modos são de baixa frequência quando a gente trabalha com cavidade ótica minha cavidade está no vácuo porque dane-se entendeu ter a hertz a frequência se não tem luz ali dentro ela está no vácuo mas não é o caso aqui já não é o caso para o pessoal que trabalha com supercondutores cavidade supercondutora em gigahertz bom esse é um outro trabalho interessante que foi feito lá no grupo logo depois de eu sair em que eles mostraram que você pode sintonizar estaticamente também você vem com um nanomanipulador empurra o seu objeto e você pode levar dois pontos quânticos a ressonância e aí toda discussão de obter fótons indistinguíveis é sempre interessante quando você quer fazer ótica quântica e no fim da minha estada lá como pós-doc e começo logo depois isso aqui saiu logo depois que eu saí mas essa ideia aconteceu quando a gente ainda estava lá que foi de operar no sistema inverso então você excita de forma modulada o ponto quântico e você a partir disso por conta daquela diferença na posição de repouso você vai periodicamente tirar o seu ponto o seu oscilador da posição de repouso e vai fazer ele começar a oscilar eu vou começar a andar mais rápido eu estou bem atrasado mas está bom dessa proposta essa proposta essa ideia surgiu em 2013 o artigo foi publicado em 2020 foram sete anos tentando fazer isso aqui porque vocês vão ver é uma mão de obra enorme conseguir fazer isso funcionar e a gente contou muito com o apoio do pessoal do grupo de optomecânica lá do Instituto que é a Lohr o Donjaman Olivier Bourgeois e Olivier Cizé Donjaman Pijoux também e Olivier Cizé e Pierre Verloux que são já sêniors do grupo o Ian Kettler foi o pós-doc que chegou depois que eu fui embora e a Anitia Kavaj era a aluna de doutorado que estava trabalhando nesse problema também então qual que foi a ideia foi realizar essa ideia aparentemente simples e que ficou apelidada de Quantum Hammer Effect que é como se você tivesse um martelinho quântico ali que vai batendo porque a princípio parece simples você excita modulado e veja aqui a gente não está fazendo excitação single photon não você coloca você excita inclusive pode estar acima da saturação só que durante um intervalo de tempo curto e que vai ser um trem de pulsos ali na frequência de ressonância mecânica você excita em ressonância ótica o seu exciton então você vai ter uma ocupação média do seu estado excitado diferente de zero ocupação média meio e aí então você vai periodicamente empurrar deslocar a posição de repouso do seu oscilador mecânico e aí a hora que você começa a fazer isso e ele tem um fator de qualidade da ordem de 2500 2600 ele vai então começar a acumular fônus e vai chegar numa amplitude razoável e a gente pensou puxa isso vai ser super fácil de medir e não foi durante sete anos por motivos que a gente vai ver agora então esse é um segundo Nature Nanotechnology que saiu em dezembro do ano passado o arranjo experimental é esse ele é um pouco mais complicado do que o primeiro porque a gente descobriu que não era nada fácil conseguir fazer o que a gente queria eu participei desse experimento durante uma série de visitas que eu fiz a Grenoble durante todos esses dez anos eu fui várias vezes lá e a gente continuou trabalhando nisso também a primeira coisa importante é esse ramo aqui que é o ramo de detecção de movimento então aqui você tem o seu laser que vai incidir volta e agora ele vai para uma APD depois eles mudaram eles não usam mais o foto de iodo de quadrante para detectar movimento você pode usar simplesmente uma APD tá bom o sinal da APD ele vai para um PLL que é um phase locked loop tá que é um sistema de controle por feedback que vai pegar um oscilador e travar aquele oscilador numa dada fase que você escolhe tá bom então esse é o ramo de detecção mecânica esse é o ramo de excitação ressonante tá esse laser de excitação não ressonante ele é bem pequenininho a intensidade a gente coloca muito pouca intensidade e ele é o que chama de quietening laser que é uma técnica que vários grupos passaram a usar para melhorar a qualidade da emissão de fótons do seu ponto quântico tá você faz uma pequena excitação não ressonante você gera um monte de excitons naquela monopicamada de arsineto de índio que cresceu antes de crescer os pontos quânticos e esses excitons vão passear pela sua amostra e saturar tudo quanto é armadilha de carga e tudo você estabiliza o seu ambiente eletrostático tá e você então diminui as flutuações de energia que acontecem no seu ponto quântico por conta de do ambiente eletrostático dele ali tá esse é o laser ressonante é um tópica que é sintonizável mas ele não é continuamente sintonizável ele não é um CTL né continuous tunable laser ele é sintonizável eletronicamente mas só dentro de uma faixa relativamente estreita 10 GHz depois que saiu dessa faixa você tem que ir lá com uma chave Allen mexer na grade e enfim daqui a pouco vocês vão entender o que isso significou para o Ian enquanto ele estava fazendo esse experimento a parte de espectrômetro e uma outra APD aqui porque a gente pega a gente está interessado em um ponto quântico só então a gente joga a linha desse ponto quântico nesse foto de onda de avalanche para sempre detectar como está a foto luminescência daquele ponto quântico ok e por último aqui uma estabilização de posição tá que já é a primeira das estabilizações que a gente vai ter tá essa estabilização de posição ela significa o seguinte você tem um outro laser aqui que vai monitorar a posição do seu do seu guia de onda tá e qualquer pequena variação em X ou Y vai para um foto de onda de quadrante que eu já falei para vocês vai gerar uma diferença de tensão certo e agora um PID vai agir não sobre embora esteja aqui a rigor a gente age sobre a objetiva tá é um sistema que tem aí a gente comprou para o laboratório do Paulo Sérgio também é um é um suporte de objetiva que você controla com peso em XYZ e aí quando você coloca um PID você então estabiliza em cima daquele objeto e você vai seguindo o objeto ao longo dos dias porque ao longo de uma semana de experimento o seu crostato tem drifts térmicos de posição e enfim se você não seguir você não consegue fazer o experimento tá todos os lasers aqui estabilizados em potência também a estabilização de potência usando um modulador acusto-ótico e PID também tá bom e esse modulador acusto-ótico que está explicitamente indicado aqui recebe uma entrada do PLL porque ele é o modulador que vai fazer aqueles trens de pulsos tá e o PLL ele vai manter a fase constante variando a frequência de excitação tá ok esse é o resultado final eu vou começar mostrando o resultado e depois contar a história toda meu tempo já está quase estourando mas enfim depois eu vou contar a história de como que a gente chegou nessa figura que parece inocente simples e realmente como que eles não viram isso antes então veja bem isso aqui a gente está variando o detuning do laser ou seja variando a energia do laser em torno da ressonância do ponto quântico e bom aqui em cima a gente vê a fluorescência então a gente vê o que a gente esperaria de uma fluorescência ressonante você varre e na hora que você tem a fluorescência você tem o pico da lorenciana ok aqui a gente vê a amplitude da oscilação mecânica mas aí já vem o primeiro porém o ponto quântico o oscilador mecânico ele está sempre sendo excitado mecanicamente não por via de um piezo mas por via ótica a gente faz uma excitação fototérmica que a gente descobriu meio que por acaso também eu percebi essa excitação fototérmica das primeiras vezes que eu tentei fazer esse experimento e eu vi muito claramente um sinal mecânico muito bonito e falei assim puxa mas está fácil demais só que esse sinal mecânico não variava em função da energia do laser então não era o sinal que eu queria mas é um sinal simplesmente fototérmico o seu laser aquece a sua estrutura e como a estrutura não é perfeitamente simétrica lá na base tanto não é nem o losango que eu estou falando mas os pontos de ancoragem dela aqui embaixo não são perfeitamente simétricos também então na hora que ela dilata ela inclina se ela fosse perfeitamente simétrica ela só respiraria mas na hora que ela dilata ela inclina um pouquinho e isso é o suficiente para fazer excitação fototérmica tá bom sinceramente a gente observou que isso funciona até se você joga o laser no substrato ao lado do guia de onda tá porque aí você você cria pulsos de dilatação no substrato e esses pulsos de alguma forma acoplam com o seu oscilador mecânico você está tremendo ali o oscilador mecânico tanto que o piezo na verdade ele vibra na vertical e a gente excita o modo flexural que é o melhor jeito de excitar o modo flexural porque se você excitasse com o piezo vibrando na direção do modo flexural você quebrava o seu objeto porque o acoplamento é muito forte tá em todo caso ele não está aqui em movimento browniano tá isso aqui são as quadraturas do sinal então o movimento browniano ele ficaria aqui a gente excita ele fototermicamente tá então isso aqui é um movimento coerente ele está sempre oscilando de um tanto conhecido que é 50 picometros e essa oscilação ela tem uma fase em relação a fase do laser a fase do laser te colocaria aqui para menos y se você respondesse se ele respondesse instantaneamente ele não responde instantaneamente porque é um efeito térmico tá então você tem esse atraso que é compatível com o tempo de propagação dos fônus térmicos ali mas a excitação induzida pelo ponto quântico ela é instantânea em relação a excitação do laser tá então ela te adiciona um vetor que está reto em y de quanto que é essa oscilação tá a gente supunha algo da ordem de 4 picometros o que já é 10 vezes menor do que o movimento browniano a 25 Kelvin que é a temperatura que esse objeto está o que a gente mediu é da ordem de 0.4 picometros aí o porquê disso é porque o ponto quântico não acopla perfeitamente a luz por diversos motivos ele não está perfeitamente no centro porque se estivesse não se acoplaria ao modo mecânico ele também não pode ser o mais da borda porque acoplaria muito bem ao modo mecânico mas acoplaria menos ainda então você tem um ponto ótimo aí entre o acoplamento ótico e o acoplamento mecânico só que por outros motivos de flutuações e flutuações de carga e às vezes spin flips que ele vai para um estado escuro que não responde mais ao campo ótico ele só se acopla 10% do tempo aos fótons que estão chegando então a gente tem 0.4 picometros em cima de 50 tá bom então esse foi essa foi esse era o desafio conseguir medir 0.4 picometros de amplitude em cima de uma oscilação de 50 picometros e aqui a gente vê que a fase varia também você tem exatamente essa variação de fase que é a fase térmica com essa resposta instantânea vai te dar uma variação de fase ou se você quiser pensar de outro jeito é uma variação na frequência do seu oscilador quando você coloca essa força do ponto pântico extra no seu sistema como se você estivesse mudando a constante de mola do seu sistema então aqui a gente vê e todos seguem a fluorescência que era a prova cabal que a gente tinha que ter para falar não é um efeito térmico extra é um efeito de fluorescência tá bom como que a gente conseguiu fazer isso ok isso aqui é o que foi medido de fato e vejam esse eixo aqui ele está em horas horas da semana o zero é zero horas de segunda-feira e aí você vai até o fim da semana tá bom e o Ian ele mediu isso aqui então em torno da principalmente quinta quinta para sexta-feira um pouco na quarta-feira que é inclusive o período em que mais ou menos o Dewar de Hélio está acabando já a gente lá resfria pega o Dewar na segunda de manhã segunda de tarde tá frio e vai até segunda vai até sexta pela manhã então vejam isso aqui foi tudo de madrugada durante o dia e madrugada quase um dia intermedio tá bom agora o que a gente faz com isso bom esse aqui é o sinal de tensão que é convertido em sinal de posição por aquele esquema que eu já expliquei para vocês você desloca um pouquinho o seu objeto tem uma variação de tensão você a partir disso descobre qual que é a relação entre tensão e posição ele dividiu isso em blocos de dados e por que ele fez isso porque às vezes se a sua fluorescência cai abaixo de um threshold você interrompe porque você não consegue mais o que está acontecendo na verdade que você não consegue mais varrer o laser passar pela ressonância tá então você interrompe e joga fora os dados teve também blocos de calibração do laser vou falar disso depois essas cores aqui elas vão aparecer durante os outros dentro dos outros gráficos tá então você tem os sete data blocks aqui essa é a cara do bloco 1 e tudo que está achurado aqui foi descartado porque a fluorescência caiu abaixo do linear tá nesse caso específico aqui veja só ele começou no centro da faixa do laser ele varre ressonante e à medida que vai que o tempo vai passando a ressonância do seu ponto quântico está andando para o lado andando para o lado andando para o lado pum acabou você não consegue mais varrer em ressonância então você descarta isso aqui porque esse processo é todo automatizado essa medição tem alguém supervisionando mas ele é automatizado o bloco 5 vejam tem bastante flutuação tá essas flutuações são muito importantes para a hora que a gente vai fazer o tratamento de dados mas não teve muito o que jogar fora e aqui teve um finalzinho mas teve um grande período são vários sweeps que ele conseguiu aproveitar cada varredura dessa é um minuto tá em que você muda a frequência do laser muda o comprimento de onda do laser integra no PLL muda o comprimento de onda do laser integra no PLL muda o comprimento de onda do laser integra no PLL pá 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 um minuto próximo scan volta do zero barra tá bom porque a gente integra no PLL para se livrar do ruído browniano que é a variância de posição do ruído browniano é comparável é 50 picometros também é comparável a amplitude da oscilação coerente tá bom então aqui a gente faz essa ele faz uma média por integração suficiente para você baixar você você coloca o seu sinal do movimento flexural coerente 5 sigma acima do ruído browniano tá bom então a primeira coisa que ele teve que fazer foi compensar o drift mecânico que eu falei para vocês que durante o tempo a frequência mecânica do seu oscilador ela vai mudar e ela vai mudar porque o seu crostato não é hermeticamente fechado sempre entra um pouquinho de ar ali dentro pouquinho sim moléculas e essas moléculas vão grudar na amostra que é o ponto mais frio do crostato tá e elas vão gostar de grudar no pé do seu oscilador então na hora que ela gruda no pé do oscilador você tem esse drift de frequência tá bom às vezes é para um lado às vezes é para o outro porque às vezes você tem moléculas chegando às vezes o seu oscilador começa a esquentar elas saem aí a frequência sobe enfim então ele fez aqui uma correção para colocar todo mundo em cima da mesma frequência tá o que isso implica na verdade para o PLL é que o PLL ele mantém a frequência do 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 oscilador constante porque ele mantém a fase a relação de fase entre o sinal que ele manda e o sinal que ele recebe sempre constante e ele faz isso ajustando então é isso aqui ele vai depois recuperar justamente o shift de fase porque com o PLL ligado você tem sempre isso aqui tá é sempre essa fase que é a fase térmica alguns a fase térmica estava aqui outros estava aqui tá mas a ideia então é que é é é a gente conhece de novo essa derivada aqui da relação fase frequência você consegue transformar a frequência que o PLL mediu tá aqui embaixo em vermelho na fase tá certo e aqui a gente tem fluorescência amplitude fase e frequência tá então vejam que olha só por enquanto você olha aqui você não vê nada se você olha a fase você já começa a falar ok talvez talvez tenha um efeito aqui acontecendo tá bom terceira coisa é embora a gente estabilize a potência do laser ativamente tá ao longo da varredura pela natureza do laser da forma como ele é construído a potência dele varia tá e mesmo com a estabilização ela ainda varia de 1% tá pra mais ou pra menos em torno da potência com deturno em zero tá então você tem que corrigir isso de novo tá então você é uma correção que você aplica sobre a amplitude que você mediu ou seja na verdade dentro dessa pequena faixa aqui a excitação fototérmica mapeia ela é uma resposta linear então se você aumentou em 1% você aumentou em 1% a sua amplitude tá bom então ele corrige aqui bom e agora a coisa fica até mais feia porque fica parecendo que ficou tudo flat mas aqui é uma questão de escala porque as escalas estão e aqui a gente sabe que a feita é muito pequenininha então veja bem isso aqui que estava tudo espalhado já foi isso aqui são os pontos de amplitude médias né para os seus dados cada ponto aqui corresponde a um detuning tá a um desses pontos aqui é um desses pontos aqui no espaço de quadraturas ok agora você corrige para drifts de medição porque mesmo com tudo estabilizado tá a gente estabiliza a posição e tudo mais você ainda tem drifts que você precisa corrigir porque você parece que está oscilando menos mas é porque você não está medindo no mesmo ponto entendeu então você tem que fazer essa correção só que como a gente tem a informação a gente consegue recuperar então você sai daqui para cá e aqui eu acho bacana né porque aqui são os pontos de dados mesmo tá e aqui são as médias e eu acho legal que de repente a gente começa a ver um monte de bolinhas o que instintivamente você esperaria de um ruído sendo adicionado ao seu movimento coerente se fosse um movimento né é 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 enfim se fosse uma senoide seria um ponto aqui né mas aí como você tem um ruído ainda nessa nessa sua senoide você tem esse esse disquinho ok depois você alinha os blocos porque cada vez que você mede você tem pequenas diferenças de novo de alinhamento né então isso aqui é uma correção devido a diferença de alinhamento dentro de um bloco de medição aqui correção entre blocos de medição você joga todo mundo pro mesmo lugar e aí na hora que você faz isso você começa a ver que hum aparece alguma coisa aqui que tem cara de é que tem cara de resposta é com a fluorescência né aqui eu não coloquei recuperada a frequência então você vê recuperada a fase então você vê a fase tá constante porque a fase que a gente manda o PLL estabilizar só que a frequência a frequência que o PLL usou varia vocês vejam é uma variação de poucos hertz em torno da frequência de ressonância ok agora a gente tem a correção para o spectral wondering que é o fato de que a energia do ponto quântico varia tá porque que essa é a mais importante na verdade tá e essa é a que vai te tirar disso para essa curva bonitinha porque o que que a gente está vendo isso aqui porque para cada varredura o seu a sua frequência de ressonância não tá mais no delta E igual a zero ela varia e ela pode tanto ir numa direção quanto na outra então se você simplesmente soma tudo sem levar isso em consideração e achata você não tá integrando todo mundo que tem delta E igual a zero delta E igual entendeu você tá somando bagunçado é pictoricamente é parecido com a ideia da lorenticiana que fica andando de um lado para o outro só que aqui é ruim então você bagunça o seu sinal na hora que você ajusta um por um a lorenticiana aqui nesses mais de mil e seiscentos espectros e recoloca todo mundo aqui no eixo e soma e faz as suas médias o seu sinal aparece porque agora você tá somando direitinho o que que tinha que somar certo bom então é isso e é assim que você detecta 0.4 picometros de de oscilação em cima de uma oscilação de 50 picometros parecia fácil mas demorou sete anos para conseguir todas as estabilizações e todos os truques e o equipamento que a gente usou da Zurich Instruments não existia dez anos atrás quer dizer pelo menos no instituto não existia esse PLL enfim vamos embora que ainda tem mais coisa para falar e daí o que que eu quero fazer a partir de agora então a minha intenção já desde que eu entrei na Unicamp é pegar essas estruturas em vez de trabalhar com estruturas verticais trabalhar com estruturas planares porque elas são integráveis dá para você fazer tanto estruturas com cristais fotônicos quanto circuitos fotônicos integrados e ter a sua fonte dentro do dispositivo inclusive o Peter Lodal o grupo dele criou uma spin-off que hoje em dia vende fontes de fótons únicos numa estrutura parecida com isso aqui e aí você tem uma pontinha aqui que desacopla para você acoplar no seu circuito então se você quiser comprar uma fonte de fótons únicos do Peter Lodal a empresa chama Sparrow e cristais fotônicos tem vantagens você pode fazer cavidades tipo essa cavidade de nanobim então você pode ter uma interação forte entre o campo e o ponto quântico aqui dentro e ao mesmo tempo já se mostrou que essas estruturas tem modos mecânicos que se acoplam muito bem é um modo óptico também inclusive o Thiago Alegre é professor aqui do grupo do laboratório de pesquisa de dispositivos do mesmo grupo que eu aqui na Unicamp isso aqui foi de quando ele trabalhava no grupo do Oscar Penter lá na Califórnia então a ideia é utilizar sistemas planares e utilizar o estresse para sintonizar pontos quânticos para a gente poder ter fontes de fótons indistinguíveis aqui são umas simulações super rapidinhas que eu fiz só para mostrar que dependendo do modo isso aqui é a deformação exagerada evidentemente desses tipo desses nanobims e aqui se eu colocasse o ponto quântico no centro o estresse que eu veria aqui eu coloquei verde e vermelho em vez de azul e vermelho mas e aqui a linha neutra então por exemplo para esse modo o ponto quântico que está na cavidade não sente esse modo mas ele se acopla muito bem a esse outro modo de 3 GHz e aí a coisa começa a ficar interessante porque 3 GHz é mais ou menos é um pouco maior do que a largura de linha do ponto quântico e aí a gente pode ir para o regime de bandas laterais resolvidas lá atrás de 2004 e tentar fazer o resfriamento para estado fundamental desse modo por exemplo de 3 GHz outra coisa seria ligar de novo então aproveitar nessas estruturas e ligar de novo o acoplamento luz oscilador mecânico então você teria realmente as 3 coisas interagindo e eu também estou nesse momento inclusive trabalhando mais nisso que é a questão de ir além de pontos quânticos auto-organizados de a cena de galho a cena de índio e trabalhar com materiais bidimensionais em 2015 saíram esses 4 artigos na mesma edição da Nature Nanotechnology mostrando que era possível ter emissores de fótons únicos de calcogenetos de metal de transição em materiais semicondutores 2D então grande parte da minha atenção está voltada para isso o grupo do MET a Carmen Palacios Berraqueiro ela mostrou que se você tem uma estrutura que induz estresse no seu material esses espetinhos na hora que você transfere o o o seu TMD para cá você induz a emissão de fótons únicos aqui na ponta não só para o estresse mas também porque você você tem uma curvatura tão grande ali que você cria defeitos na estrutura e esses defeitos servem de armadilha para os seus éxitos mas aqui você ainda aproveita do que eles chamam de efeito de funil que quando você tem quando você aplica estresse aqui então a energia do éxito vai ficando progressivamente menor à medida que você anda para a ponta então seus éxitos já são puxados para a ponta e ali eles caem e ficam e são bons emissores de fótons únicos por outro lado a Carmen também mostrou que é possível você construir uma estrutura de LED e fazer um quantum LED um LED emissor de fótons únicos e a minha proposta então é essencialmente juntar essas duas ideias para você ter essa fonte só que agora esse emissor aqui ele não é via estresse ele é simplesmente um defeito natural no material minha proposta é juntar as duas coisas e você ter o emissor onde você quer e ao toque de um botão funcionando como LED e não como não precisar de excitação ótica e mais do que isso tudo isso em cima de uma estrutura fotônica planar eu consegui um financiamento para esse projeto que é ter estruturas 2D para fontes de fótons únicos sob demanda integradas é um financiamento da Força Aérea dos Estados Unidos do escritório de pesquisa da Força Aérea bom enfim o projeto começou alguns meses antes da pandemia então tem esse pequeno problema tem uma vaga aberta para o pós-doc para o começo imediato tinha um pós-doc trabalhando com a gente mas ele foi contratado pela McKinsey então agora a vaga está aberta novamente é o Henrique Guimarães Rosa talvez algum de vocês conheçam ele e tem no momento bom tem três pesquisadores trabalhando nisso tem eu tem a Indite que falou com vocês há pouco tempo e tem o Felipe Barbosa que trabalha com a parte de nitreto de silício ótica não linear integrada e também ótica quântica integrada mas aí é mais variáveis contínuas então a ideia é trabalhar com nitreto de silício para ser transparente a esses fótons tem um um aluno de mestrado trabalhando nesse projeto o projeto específico dele é mais é heterobicamadas para fazer excitons que emitam em comprimento de onda compatíveis com fotônica de silício e tem três alunos de IC um deles inclusive que também é designer nas horas vagas que fez esse logo bacana para o projeto mas é isso então por favor gente anunciem a vaga a bolsa a bolsa é o mesmo valor de uma bolsa FAPESP e estamos procurando então alguém para continuar trabalhando com a gente no projeto e a gente tem que trabalhar rápido nisso porque o grupo do Dirk Englund fez uma versão mais simples do que a gente tinha se proposto a fazer que foi simplesmente colocar o TMD em cima e funciona essa é a boa notícia a boa notícia é que a proposta funciona a má notícia é que a gente sabe que funciona porque alguém fez parecido então tem que correr com isso então propaganda de novo esse que é o projeto que já está financiado tem a bolsa de postdoc para começo imediato a burocracia é só a burocracia interna da Unicamp que é menor do que se tivesse que ser uma bolsa FAPESP por exemplo esse aqui é um projeto de doutorado que ia começar na verdade era um aluno de mestrado que depois podia começar a continuar doutorado mas ele por conta da pandemia ele também teve que abandonar que é a ideia de utilizar design inverso ou seja técnicas de métodos de otimização e de aprendizado de máquina para desenhar estruturas optomecânicas em que você consiga ter as fontes de fotons únicos sintonizáveis para o estresse e com um bom acoplamento ótico também e aqui seria uma colaboração com o professor Lucas Gabriele aqui da faculdade de engenharia elétrica que trabalha com inverse design para estruturas fotônicas e essa é uma vaga também que abriu porque o estudante que fez o mestrado nisso depois ele conseguiu um emprego de professor ensino fundamental ensino fundamental não ensino médio e ele não vai não vai fazer o doutorado agora nisso mas eu quero continuar esse projeto é um projeto bem bacaninha que é de pegar tudo isso que eu contei para vocês de como que é que se comportam sob estresse e tentar construir uma analogia de espaço-tempo com isso usando os excitons como relógios quânticos mas isso é assunto para mais sei lá duas horas de conversa então se vocês quiserem entrar em contato se algum aluno quiser entrar em contato aluna esse é o meu e-mail aqui na Unicamp tá bom e essa é a cara do do departamento onde eu estou eu estou em algum lugar aqui esse aqui é o departamento de física aplicada e é isso nossa obrigado desculpa ter falado mais de meia hora mais do que tive perguntas Ricardo você tinha quer continuar conversando desculpa desculpa não é porque o Ricardo obrigado é interessante o trabalho vou pedir para o pessoal ligar o microfone para a gente agradecer você antes das perguntas obrigado pessoal então agora a gente abre para perguntas desculpa agora o Ricardo tem que fazer mais uma pergunta não não eu já tinha eu tinha eu tinha uma que era do dos pontos quânticos né já a outra é aquela eu achei curioso você falar que o seu oscilador ia ter um modo agindo quanticamente o resto agindo classicamente eu fiquei interessado saber como que isso funciona eles não interagem muito você não tem eles são modos normais né do seu oscilador claro modo normal é uma das coisas que a gente conta mas assim você pega sólidos sólidos quânticos né só tem sólido quântico com hidrogênio e hélio né não então mas não é um sólido você está você está muito radical você está indo muito fundo na quanticidade não não eu estou querendo entender o negócio não não eu estou brincando eu não quero eu não quero esse é o problema entendeu o sólido quântico ele é quântico ele é todo quântico tá aqui não aqui é um modo que está com a sua ocupação no estado fundamental quântico mas todos os outros inúmeros todo o contínuo de fônus que está está para lá é é tchau Sebastião que bom que você veio é está tudo quer dizer está quântico no sentido de que enfim você precisa de quântico para descrever esses objetos mas tchau Sebastião mas não está entende está tudo no estado térmico as ocupações são todas térmicas é um estado que você tira da ocupação térmica e leva para o estado fundamental porque você ligou a geladeira essencialmente uma geladeira ótica tá é isso o pessoal que o pessoal trabalha com memes e supercondutores faz como os osciladores deles tem tchau Monk como os osciladores deles tem frequências de gigahertz né alguns gigahertz até dezenas de gigahertz eles já podem pegar esse cara simplesmente colocar num crostato de diluição leva até 10 milikelvin e aí ele já está próximo do estado fundamental por si só outra coisa é o seguinte é é energia de ligação de éxito em materiais de dimensionalidade reduzida né é é bem maior pode ser bem maior do que isso pode se você trabalhar com o seu sistema quântico aí né se você substituir o ponto quântico por um sistema bidimensional material bidimensional pode ser que você trabalhe a temperaturas mais altas daquele ponto de vista do sistema de dois níveis é então Ricardo não foi por falta de tentar inclusive você deve lembrar que teve visa aí que eu fui na sua sala pra gente conversar dessas coisas a gente até conversou de algumas bistabilidades mas aí era de coisas estruturais né não era exatamente dos extras que era tem enfim tem outras propostas quanto a isso a gente ficou pensando em sistema de dois níveis mas o o que que acontece a gente tentou fazer isso no mestrado da Ana tá aí na UFMG junto com o Paulo Sérgio e a gente não conseguiu tá é por questões experimentais e porque também não é tão simples assim porque você vai ter esse problema de efeito fototérmico acontecendo também mesmo lá no seu no seu no seu material 2D entendeu então aí como que você como que você separa o que é fototérmico do que é Exton e aí começa a ficar mais chato ainda porque esses Extons são largos normalmente no M.O.S.2 no W.C.2 a não ser que você resfrie eles bastante e encapsule em nitrato de boro por exemplo aí ele fica bem fino a linha daria pra fazer uma coisa parecida eu ainda tenho interesse de fazer essas coisas o material teria que ser suspenso eu sou um cantilever mas enfim quer dizer que vocês já tentaram então essa alternativa já foi tentada é a gente tentou mas a gente sinceramente não conseguiu fazer o experimento do jeito que deveria ser tá pra pra é deixa eu eu não vou parar de compartilhar não porque aí se precisar de algum slide tá aqui a gente tentou mas poderia tentar de novo entendeu foi muito difícil fazer as amostras fazer as amostras suspensas porque foi uma época que aí tava complicado de fazer aqui tava difícil de fazer também o acesso ao CCS não tava simples então mas pode pode acontecer é a o trabalho que esse meu aluno de mestrado o Anderson fez agora vai nessa direção do estresse em materiais 2D afetando os os éxitos bom só que o que ele fez é totalmente teórico inclusive é começou começou antes da pandemia mas foi a única coisa que correu assim tranquilo durante a pandemia inclusive ele ficou muito satisfeito que ele pôde é quer dizer bom satisfeito na medida do possível que dá pra estar satisfeito durante a pandemia mas ele pegou as coisas dele aqui em Campinas foi embora de volta pra casa dos pais no interior da Bahia todas as reuniões de orientação que a gente tinha tinha um monte de passarinho cantando no fundo era um negócio sensacional então ele trabalhou super bem sabe o negócio andou e aí vai nesse sentido entendeu esse é um trabalho que liga em muitas das coisas que você falou inclusive estados excitados porque a gente propõe a criação desse relógio quântico você jogando o seu éxito numa superposição do estado 1s 2s entendeu você se você coloca ele nessa superposição ele vai ele vai girar ali no Equador da sua esfera de Blor vai funcionar como um relógio só que aí o passo com que esse relógio gira depende da diferença de energia entre os estados 1s e 2s e na hora que você deforma essa membrana você muda dependendo de onde o Equston está você muda e o Equston andando em linha reta na hora que ele está nessa coisa deformada não é mais uma linha reta porque você tem ali tá vendo vou começar a dar outro seminário se eu continuar mas tá bom beleza mas é isso se você tiver ideias estão sempre abertos obrigado o Léo tem pergunta também tchau Paulo Pierre obrigado pelo excelente seminário e bom nessa parte final que você falou dos emissores de fótons únicos baseados em materiais 2D eu tenho algumas dúvidas e por coincidência os trabalhos que você apresentou são aqueles que eu mais gosto por exemplo aquele do Ferrari que ele encapsulou um TMD e aplicando potencial ele excita o Equston e tem emissão de fótons únicos sem bombardear com laser e tal mas o que eu achei o que eu acho um pouco curioso é que em geral a emissão de fótons únicos vem de um defeito no TMD e aí quando você lê a literatura você vê o seguinte o pessoal meio que achou onde o fótons únicos é emitido eles vão mapeando e de repente acham um lugar e falam assim ó aqui tem uma emissão de fótons únicos nesse trabalho do Ferrari que você mostrou por exemplo do Diodo eles acham numa interface de single layer com bilayer se eu não me engano de MRC2 esse é um trabalho muito legal que você aplica potencial Ferrari é o penúltimo autor eu sempre falo que o trabalho é da carne eu sempre falo o nome de quem eu conheço do trabalho e fica fácil para eu lembrar mas a minha dúvida é a seguinte é por que os defeitos são os catalisadores das emissões você meio que disse que quando você curva o material numa ponta você tem você minimiza a energia ali alguma coisa desse tipo e os extons acabam indo para ali depois ali começam a emitir você fez algumas contas nessa direção você entende por que que esses defeitos são alguns defeitos que catalisam o processo de emissão de fótons únicos e você teria uma ideia de ok se eu quero criar artificialmente um local para emitir fótons únicos em TMD o que eu deveria fazer? não então mas a resposta é esse outro artigo da Carmen que ela fez isso a gente tentou fazer isso na dissertação do Rosé Davi a dissertação do Rosé Davi a gente fez isso antes desse artigo sair a gente estava tentando fazer só que o processo inverso aqui ela transfere para cima de uma cama de pregos lá a gente eu não sei se você lembra do trabalho do Rosé Davi a gente vinha com uma ponta de FM e indentava o material inclusive depois tem um pessoal do laboratório da marinha dos Estados Unidos que fez indentando o material eu fiquei revoltado que era exatamente o que o Rosé Davi fazia e ele não conseguia ver e eles viam normal né cara na nossa área toda a ideia que você acha que tem original tem centenas de pessoas fazendo mas já costumou viver com isso mas então deixa eu entender nesse trabalho os pontos brilhantes da figura sei lá D eles emitem eles tem esse espectro da figura C ao lado que tem esse decaimento no zero ali onde tem mostrando que tem emissão de fóton único é isso? isso então olha só vamos poupar nessa figura D tá meio ruim de ver aqui porque eu tenho mania de entuxar de figura o slide mas aqui nessa linha que eu estou apontando tem um retangulo esse retangulo é isso aqui então são esses pontos que a Carmen vai olhar só que isso aqui é campo escuro e isso aqui é fotoluminescência é mas a figura que mostra emissão de foto é a C é a C correlação exatamente exatamente isso então quer dizer sobre uma deformação mecânica eles observam então a história atual é ok com alta deformação ou um defeito você consegue emissão de fóton único então na verdade eu acho que eu acho que é E isso é uma coisa que eu nunca vi bater em um martelo mas eu acho que já está mais ou menos batido nessa direção de que é E quando você faz essa deformação você induz o defeito aqui tá mas no artigo do Ferrari é uma estrutura plana não tudo bem porque é um defeito espontâneo é só falta de enxofre em algum lugar é uma falta de selênio ok tá eu não lembro se nesse aqui é de seleneto ou de sulfeto mas é é uma falta de de uma vacância é uma vacância é uma vacância de calcogênio que está que te que te cria isso aqui entendeu cria um trap né e aí o seu Exiton o seu Exiton fica aprisionado aqui entendeu porque o que acontece isso é uma coisa que eu discuti muito com o Paulo Sérgio na época que a gente estava fazendo o trabalho do Rosé Davi esse Exiton por conta do que o Ricardo lembrou que é a questão da energia de ligação que é muito alta esse Exiton é muito pequeno né ele é um Exiton de um nano de Hivebor tá um nanometro então é é você não consegue chegar no confinamento quântico simplesmente por ter esse esse estresse aqui na ponta não é suficiente entendeu você teria que ter uma coisa ainda mais curvada tá então isso aqui funciona mais como um funil tem um artigo acho que é um Nature Photonics antigo que o pessoal propõe de você fazer isso aqui para fazer Light Harvesting né você faz esse funil e aí você poderia usar para célula fotovoltaica eu acho que nunca fizeram isso só tinha proposta tá e o que ela observa aqui Léo é em cada um desses pontos você tem um espectro onde tem talvez você tenha aqui inclusive mais de um defeito mas ela pega esse pico que é o mais estreito e mais intenso e aí na hora que ela faz o G2 ela pega o G2 muito baixo bom é interessante né mas ponto ponto 08 já é muito bom mas é bem interessante que você tem de fato eu não tinha notado você tem várias linhas né como se tivesse um ponto quântico mesmo ali né não é só a fotoluminescência do TMD que tá ali não cara isso é isso é meio complicado eu não o que eu me lembro ela não estuda tudo o que tá acontecendo aqui não ela olha mais pro os fótons únicos entendeu então ou seja dentro desse pilar aqui você tem outras coisas acontecendo entendeu uma delas é emissão só que ou seja se você cria o entendimento que eu tenho é se você cria o funil ali e ali já tem um defeito que você induziu por conta do porque esse cara é um espeto entendeu inclusive vários aqui ela fura mesmo a membrana aí na hora que fura e rasga aí babau não funciona mais você quer só que ela dobre e tipo trinca nem é a palavra certa mas você entendeu ali você vai induzir uma vacância por algum motivo tá obrigado por nada e aí enfim é cara essa é a ideia é e que a gente já queria estar produzindo a amostra todo dia eu converso com a com a Ingrid para ver o que a gente pode fazer para produzir a amostra durante a pandemia mas está difícil agora talvez a gente comece a conseguir voltar mas a gente já devia estar produzindo a amostra tanto da parte do nitreto para fazer o guia de onda e fazer tudo quanto a parte da heterostrutura para depois transferir para cima mais perguntas comentários uma pergunta rápida vocês conseguiram auxílio de fora mas tem um pesquisador que está lá fora está nos Estados Unidos não só pesquisador daqui do Brasil é só do Brasil ah é e é aberto e pode então é a a força aérea ela tem que eu que eu me lembro uma coisa específica da força aérea será não não é só da força aérea não então são os que eu conheço são geralmente associados às forças armadas americanas o exército tem um escritório de pesquisa a marinha tem e a aeronáutica tem também tá o o pessoal lá da USP é o acho que é o Marcelo Martinelli ele tem um projeto com o ONR né que é o o é o laboratório de pesquisa da marinha né o Office of Naval Research né é que é não é bem um laboratório né isso tudo são é escritórios de pesquisa entendeu que eles têm eles têm uma grana para financiar eles financiam é seed money né eles dão um dinheiro que não é muito mas que dá para né oferecer uma bolsa de postdoc comprar algum equipamento que precisa ir para o laboratório e ver o que que dá se a sua pesquisa render aí a gente negocia um outro contrato depois para continuar e tal e eu conversei com eu conheci o representante eles têm escritórios em vários lugares do mundo tá eles têm a base deles nos Estados Unidos que cuida de financiar a pesquisa lá tá e tem também os Air Force Research Labs eles gostam de criar pontes entre pessoas financiadas por eles ou né de pessoas com os laboratórios deles só que isso não não deu para fazer por conta da pandemia mas antes da pandemia todo ano eles organizavam um encontro lá no Chile que é onde fica a base do do SORD né que é o Southern Office é que é o escritório sul de pesquisa da Força Aérea eles têm um escritório sul tem um escritório na Europa e tem um escritório na Ásia eu acho tá e aí eles têm aberto para várias áreas depois eu posso te mandar se você quiser é porque como a gente está com um problema de financiamento né de projetos e tal então é enfim tem é bem legal eles são são bacanas de lidar né com as pessoas do escritório tem suas peculiaridades porque como é uma coisa um dinheiro vindo de fora eu não sei como é que é na FMG mas a burocracia interna da Unicamp é não deve ser fácil de receber o dinheiro né não tem muito costume de lidar entendeu é e é um dinheiro que vem em dólar só que aí você tem sempre o risco porque ele vem em dólar só que quer dizer no meu caso específico para compra de equipamento ele sai de novo em dólar só que aí nesse caminho você pode perder dinheiro com conversão foi o que aconteceu comigo que o dinheiro entrou logo antes da pandemia e aí depois o dólar explodiu mas enfim é é é possível possível depois eu te depois eu te passo os detalhes tá bom bom saber obrigado imagina então tá mais algum comentário pergunta eu acho que é isso PR muito obrigado de novo pô eu que agradeço foi muito legal obrigado obrigado a todos por terem vindo por terem tido paciência de me escutar falando aí durante uma hora e meia vou para a gravação dão an at o an o an an a tê Abertura